Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, bora ir falar de a Fazenda 14 Baronesa prepara chocolate quente no Paiol Antes de dormirem, a participante foi para a cozinha e fez um agrado para os companheiros Na primeira noite no Paiol, Baronesa foi para a cozinha e preparou um mimo para os companheiros Antes de dormirem, a participante fez um chocolate quente para os colegas de confinamento É Baronesa que está aí conquistando a todos com esse jeitinho dela aí de mãe Enfim, ela está fazendo aí a parte dela E só não fico mencionando isso não, pessoal Eles também compartilharam fotos de suas famílias descontraídas Os peões brincam com a quantidade de filhos na fotografias Durante a primeira noite na sede, os integrantes do Paiol compartilharam fotos de suas famílias Enquanto eles desfaziam suas malas Entrosados, cada mínimo detalhe vira motivo de piada entre eles E aí pessoal, a torcida de vocês é para a Baronesa? Deixa aí nos comentários, se quiser ficar por dentro de tudo o que aconteceu na Fazenda 14 Se inscreva no canal Até o próximo vídeo